Tô Paulo Branco, sou médico proctologista, mais uma dúvida aqui da Kate, Cristina comentou, ela viu meu vídeo aqui, passando por esse exato problema agora, tô passando, eu usava pomada incorretamente, olha bem, usava pomada incorretamente, viu o vídeo, obrigada pela orientação, eu consegui uma consulta já com uma doutora, tô usando Proctil, adorei sua explicação, doutor, até faria papapá, então olha só, ela fala, eu consegui uma consulta já com uma doutora, tô usando Proctil, Proctil é pomada de farmácia normal, quem tem fissura anal, tem que ter pomada de manipulação, você pode trocar de médico, viu o vídeo, mas continuar usando a pomada que não é de manipulação, você continua no mesmo erro, o médico não passou a pomada porque a causa da fissura anal é o músculo anal hipertônico, esse músculo aqui, este músculo com a pressão muito alta não deixa chegar oxigênio e colágeno pra ferida cicatrizar, tem que baixar a pressão do músculo, a pomada que ela referiu não baixa a pressão do músculo, pomada pra fissura anal aguda tem que ser pomada de manipulação, porque o alvo do tratamento é o músculo, você pode baixar a pressão do músculo de três maneiras, pomada de manipulação, toxina botulínica e a mão de cirurgião, quando a fissura é aguda os dois primeiros vão bem, quando a fissura é crônica esquece pomada, é mão de cirurgião, mas tem aquele problema da mão de cirurgião, como o risco da cirurgia incontinência anal, eu fiz um vídeo aqui hoje que o paciente ficou três anos sofrendo com pomada e o médico falava que não operava porque podia ficar com incontinência fecal, medo do músculo esfínico internal, proctologista não pode ter medo de músculo, é que nem ortopedista tem medo de osso, e cardiologista tem medo de coração, não pode, não é, porque o paciente fica com uma sofrência, muda de médico, continua com a pomada errada, muda de médico, continua com a pomada errada, muda de médico, brincadeira, até quando? fiz um vídeo hoje, três anos de sofrimento, de sofrência, então acabou, você vai aqui ó, em 15 minutos, 20, anestesia local e sedação leve, baixa a pressão do músculo em 30%, a ferida tá cicatrizada, baixa a pressão do músculo em 30%, acabou, tá vendo? A ferida tá cicatrizada, tá aqui ó, acabou, telefone da clínica aqui embaixo, uma clínica bacana, quando nós fazemos muitos tipos de cirurgia, eu falo com a Mônica, o 98666-3281, tá bom? Um abraço, entra no meu canal de vídeos, proctologista doutor Paulo Branco, de atualização pra receber os novos vídeos, produção de 10 a 15 semanais, às vezes 4 por dia, 1.400 vídeos, tá certo? Este canal de vídeo, vai pro site, quer ver cirurgia, quer ver causa, quer ver foto, muitas fotos, fissura, fístura, cisto pelonidal, ferroga de HPV, vai no meu site, topolobranco.com.br, redes sociais, facebook, instagram, arroba, proctologista, lá no instagram, na passadinha no IGTV, muitos vídeos sobre fístura, fissura, doenças anais, ferroga de HPV, muitos vídeos pra LGBT, vai lá, um abraço.